Eu acho assim, a Roberta, ela faz um trabalho maravilhoso e eu acho que a Roberta vai ficar na minha vida, sim, o resto da vida porque, embora eu também esteja fazendo o curso de Theta Healing a Roberta vai continuar como a minha supervisora porque o trabalho, assim, é excelente eu estou, assim, numa felicidade que eu não aguento porque eu estou vendo as coisas mudarem, realmente e está, assim, rápido porque eu passei anos fazendo outros tipos de terapias, assim, convencionais e quando eu vi, começou a acontecer um monte de coisa e eu percebi que eu realmente estou mudando a mudança que eu queria em mim está acontecendo, né? sem levar em consideração a idade, que era uma coisa que me preocupava, né? Poxa, 63 anos, terminou a minha vida não, não terminou nada eu vou recomeçar estou recomeçando, está, assim, acontecendo cada coisa que eu digo meu Deus, que é isso? olha só aquilo que eu pedi e que veio na minha mão, né? eu não fiz nenhum esforço a não ser o tratamento, né? e eu tenho, assim, uma história nova, né? para contar o que aconteceu agora esse feriado que foi vir para Florianópolis comprei pela internet uma coisa que quando eu cheguei era horrorosa e, no entanto apareceu uma amiga e me ajudou incrivelmente e eu permiti que essa amiga me ajudasse uma coisa que eu não permitia que as pessoas fizessem né? eu não permitia que me ajudasse e depois eu reclamava que ninguém me ajudava mas eu não estava vendo que eu não permitia que as pessoas eu estou super feliz está fazendo efeito, né? todo o tratamento está andando está sendo uma coisa legal está ficando a minha vida está ficando gostosa está ficando prazerosa eu vim morar na praia que era uma coisa que eu há 20 anos estava tentando então, realmente só tenho a dizer, assim, que é maravilhoso eu estou realizada e ainda nem terminei então, é nossa, é lindo ver tudo isso eu falo que eu fico que eu falo eu falo